Pessoal, vamos falar sobre o evento do MBL que teve nesse sábado, que caramba, foi um fracasso, meu amigo, muito boa essa. Essa notícia foi sugerida por Adventista Libertário, essa pauta custou 99 satoshi, servidor público do Ancapistão e Corobenic. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o MBL está marcando uma grande manifestação para o dia 12 de setembro, né? Você lembra, a gente teve algum tempo atrás várias manifestações da esquerda, todo mundo vermelhinho, todo mundo com minha bandeira será vermelha para sempre, aquele pessoal que é comunista mesmo, coisa e tal, e eu falei pra vocês na época que esse tipo de manifestação não assustava ninguém. Por dois motivos, primeiro porque a esquerda quer Bolsonaro na disputa do ano que vem. Ela não quer tirar Bolsonaro porque ela sabe que a melhor chance que ela tem é contra Bolsonaro. Se tirar Bolsonaro, corre o risco de entrar outra pessoa, que seria muito mais complicado para eles enfrentarem. Então, ao contrário do que faz crer o PT, o PSOL, esse tipo de coisa, eles fazem um impeachment, não sei o que lá, não sei o que lá, mas eles só querem desgastar o governo, eles não querem de fato um impeachment, nem querem tirar Bolsonaro da disputa. Então, aquelas manifestações, um dos motivos pelos quais essas manifestações não querem dizer nada. Outro motivo é porque todo mundo já sabe como é que funciona a manifestação da esquerda. Se paga pão com mortadela, é aquele pessoal sindicalista, nego com carteirinha de sindicato, de escola, não sei o que lá. Então, não é aquele pessoal que realmente tem o skin in the game, não é o pessoal que realmente quer protestar de fato, ou abrir mão de um dia, de fazer alguma coisa no dia para protestar. É o pessoal que já trabalha nisso mesmo, que já está compromissado com esse tipo de coisa, ou que está querendo ganhar alguma coisa. A amostra disso, como eu falei para vocês, as manifestações são muito rápidas. O pessoal chega, junta numa hora, tira aquela foto bacana para fazer a propaganda, cara, 15 minutos e acabou a manifestação. É impressionante, é muito diferente das manifestações que tem do pessoal mais à direita. Você vai lá em Copacabana, marca 10 horas, o pessoal começa a chegar às 9, uma hora da tarde tem um monte de gente lá ainda. Como foram as manifestações contra a Dilma também, né? Porque o pessoal vai lá para protestar realmente, eles não estão indo lá marcar ponto, obedecer a ordem, ganhar o sanduíche de mortadela e coisa e tal. Então, ou seja, essas manifestações vermelhinhas que tiveram no meio do ano, não me preocupa e, sinceramente, não fez efeito nenhum no Congresso Brasileiro. Todo mundo sabe como é que é a manifestação da esquerda, isso aí já nem conta mais. A questão toda é a seguinte, aí a grande dúvida é, o MBL conseguiria fazer uma grande manifestação dele? Bom, vamos ter essa resposta, isso respondido, no dia 12. Dia 12 está marcado, é domingo, daqui a mais ou menos um mês, né? Tem dia 7, estamos em agosto agora, e 7 de setembro vai ter uma manifestação pró-Bolsonaro. E no dia 12 de setembro, que seria o domingo seguinte, vai ter a manifestação do MBL contra Bolsonaro. Bom, a gente não sabe se vai ser grande, se vai ser pequena, mas a julgar por essa mini manifestação, esse esquenta que eles fizeram agora, meu amigo, foi feia a coisa, não juntou nem 30 pessoas e, olha, eles distribuíram cerveja. Não é aquele pessoal que falava, não que o PT distribui pão com mortadela, não sei o que lá, não sei o que lá. O MBL vai lá e distribui cerveja agora pro pessoal. Ah, mas não é pão com mortadela, é cerveja, pô, é diferente, é totalmente diferente. É aquele negócio, cara, eu acho que realmente eles, estrategicamente, embarcaram numa furada muito grande, né? É lógico, a estratégia deles está muito clara, eles estão abraçados com o Dória. Está evidente isso, porque a posição deles é exata mesmo a posição do Dória. Eles sabem que o Bolsonaro se consolidando como a direita brasileira, como a oposição ao PT, eles perdem espaço, porque, lembra, o PSDB, a centro-esquerda, era a oposição ao PT. Durante muitos anos no Brasil, se falava no PSDB como sendo a oposição ao PT e coisa e tal. Era o contraponto, era a direita brasileira. Eram chamados de fascista também, vocês lembram? Chamavam o Alckmin de fascista, não importa, né? Pra esquerda, tudo é fascismo, né? Pra esse pessoal, se o Bolsonaro se consolidar como o anti-PT, se ele realmente conseguir ganhar a eleição no que vem, conseguir montar o partido dele, conseguir realmente formar uma base anti-PTista, acabou. Eles ficam sem ação, eles ficam sem ter o que... Qual é o ponto do PSDB nessa história toda? Tem gente falando que o PSDB pode acabar, e eu não duvido não, pode acabar mesmo. Ou vai se transformar num partido pequeno, como tem tantos outros por aí. Porque ele não tem mais a posição de relevância que teve um dia, né? Lógico. Sem esquecer também que essa ideia dele, eles acabam ajudando a tal do teatro das tesouras lá do Olavo de Carvalho, que faz todo o sentido do mundo. O PSDB sempre foi muito unido ao PT, é só você ver os nomes, é todo mundo também da época da ditadura, que também era perseguido, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, no final das contas, eles ficaram brincando de, ah, não, nós somos oposição um ao outro, coisa e tal. Mas na prática, é tudo em casa ali, né? E com o Bolsonaro assumindo, se ele conseguisse consolidar nessa posição, né? Porque o que o pessoal tá querendo fazer é destruir ele, né? Acabar totalmente com ele, com o Bolsonaro. Mas se ele conseguisse consolidar nessa posição, ganhar a eleição ano que vem, montar um partido, ter uma base de apoio significativa, no final das contas, meu amigo, o PSDB meio que deixa de ter razão de ser, deixa de ter razão de existir, né? Vamos ver como é que essa coisa caminha aí. Mas, mesmo oferecendo cerveja, foram poucas pessoas, não tinha nem 30 pessoas, o pessoal ainda tomou vaia no meio da rua, eu vou tocar um videozinho aqui, é lógico, lembra que isso daqui é um vídeo feito pessoal da Liberdade Direita, se você procurar por aí, certamente vão ter vídeos melhores pro MBL, aparecendo mais gente, eu vi um vídeo em algum lugar do Renan sentado num grupo, assim, coisa e tal, mas, de novo, ele não tinha nem 30 pessoas ali, era um grupo que tava fazendo, ok, não foi uma manifestação, foi um adesivaço que eles estavam fazendo, mas não deixa de ser um esquenta, um esquenta de cerveja. Olha, o MBL passando vergonha ali, você não vê ninguém buzinar, ninguém, bicho. Tô passando aqui só pra mostrar que, ó, ó. MBL só passa vergonha! Pois é, eu falei pra vocês, né, eu acho que o pessoal fez uma estratégia absurdamente errada, mas, veja, na verdade, o MBL nunca morreu de amores por Bolsonaro, não, tá? Quem lembra das manifestações que foram feitas aqui, né, muitas puxadas pelo MBL e coisa e tal, foram manifestações enormes contra Dilma e coisa e tal, de 2015, 2016, realmente tinha muita gente, e eles nunca gostaram do Bolsonaro, sempre deixaram o cara meio afastado, não davam muita bola pra ele e coisa e tal, não queriam se misturar com esse pessoal, né? Agora, eles esquecem que esse tipo de coisa, eles acham que as manifestações foram grandes naquela época por causa deles, por eles terem a capacidade de mobilizar muita gente. Não, não foi. Não foi, absolutamente não foi. As manifestações foram grandes porque as pessoas queriam se manifestar. Se não tivesse o MBL, eu não tô dizendo que eles não assumiram a liderança, eles assumiram a liderança, de fato, eles passaram a marcar as manifestações, e onde tinha manifestação deles, o pessoal ia mesmo e coisa e tal, mas veja, é aquela situação de você pegar um movimento que já tinha força, já tinha interesse, já tinha muita gente fazendo parte, e você capitanear aquele movimento. É isso que eles fizeram. Agora, eles estão querendo criar um movimento deles, estão querendo realmente tirar alguma coisa do zero e não funciona assim, não é assim que a coisa funciona. Esses grandes movimentos surgem naturalmente, surgem estruturalmente. Tava todo mundo insatisfeito com a Dilma, o PT, com a roubalheira toda, então, se não fosse o MBL, se eles não existissem, se aparecesse um outro grupo, o outro grupo capitanearia, e teriam manifestações enormes do mesmo jeito. Eles estão subestimando a importância disso. Inclusive, no momento em que eles menosprezaram o Bolsonaro, porque, na verdade, repara, por que Bolsonaro ganhou? Ele ganhou justamente porque ele representava o antipetismo. Ao contrário do MBL, que surgiu em 2015, 2016 e coisa e tal, o Bolsonaro já brigava contra o PT desde 2000 e... sei lá quanto, 2002, 2003, desde sempre. A gente via Bolsonaro brigando, batendo com o PT. Então, eles subestimam isso. O que o povo queria era brigar contra o PT. O MBL tava organizando uma manifestação, ótimo, o pessoal ia nas manifestações, excelente, coisa e tal, mas o ponto central, o foco sempre foi o antipetismo. E esse foco não se perdeu, não, tá? É por isso que eu falo pra vocês. O pessoal tá achando que Lula tem chance em 2022? Lula não tem chance, não. Pra Bolsonaro também, a melhor opção é chegar Lula e Bolsonaro na eleição de 2022, porque Bolsonaro ganha com certeza. Ah, mas a opinião, a pesquisa de opinião, tá dando sei lá o quê, sei lá o quê? Amigo, duas coisas. Primeiro, que pode até representar alguma coisa agora, porque tão atacando muito Bolsonaro, e ninguém tá atacando Lula nesse momento. Não vai ser assim na época da eleição. E segundo, como eu falei pra vocês, a tendência a partir de agora, com o fim da pandemia, é Bolsonaro recuperar muito da popularidade dele. Então, é por isso que o pessoal do establishment tá tão preocupado, querendo tirar Bolsonaro da corrida, a qualquer custo. Porque, eles sabem, chegando Bolsonaro e Lula na disputa, vai ser derrota pra Lula. Bolsonaro vai ganhar. Então, se não tirar nenhum dos dois, não vai ter terceira via. Terceira via não vai ter chance nenhuma. não vou mudar a forma como é a eleição, vai ter segundo turno do mesmo jeito, então não vai ter alternativa. Quando chegar perto da eleição, que o pessoal lembrar das maracutaias, todo Lula, da roubalheira toda, amigo, não tem chance não, cara. Esse número de pesquisa já é estranho pra caramba, na verdade, mas, mesmo supondo que eles sejam verdadeiros, não me assusta, não. O que pode ser preocupante, e eu já falei isso, é uma eventual coligação de Lula como vice. Lula vice de alguém. E aí, nessa coisa, pode ser que dê realmente um problema, dê mais trabalho pra Bolsonaro. Porque não tem como bater muito no Lula, porque ele vai estar como vice da chapa. E, nesse caso, você pode realmente ter um problema. Felizmente, eu não acredito que Lula seja capaz desse gesto estratégico, de descer um degrau de importância pra assegurar a vitória. Eu acho que não vai, não. Eu acho que ele vai querer ser cabeça de chapa. Daí, talvez ele nem concorra, porque quando chegar mais perto da eleição, já vai estar claro pra todo mundo que ele não tem chance nenhuma. Vamos ver como é que vai ser isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.